Fala aí rapaziada do meu canal, seja bem-vindo a mais um vídeo Rapaziada o vídeo hoje é diferente, tá um pouco caseiro porque eu estou em casa Legal, bem louco E ó, olha ali ó, que preguiça da cebola Ei nego, nego Acorda nego, toma seu peitinho, toma, vamos pitear aqui os cabelos Pra quem não conhece gente, esse aqui é o Pierre, dê um salve aqui pra galera Né, esse é o Pierre e tem outro aqui, tá intocado, ó, quem é? É o Ralf, dá um salve Ralf, pra galera aqui do canal E assim aí a galerinha, beleza Rapaziada, hoje saiu um vídeo aqui bem diferenciado né mano, tô em casa Graças a Deus, tô de férias, que eu digo que eu tô de férias Porque lá da loja eu só tiro férias em carnaval e em fim de ano Beleza, é o único tempo que eu fico de férias né Então, tô de boa, só vou voltar né Não sei lá quando eu vou voltar pra loja Não, tô brincando, vou voltar logo em breve Então, vou só roupeando e a gente já, já vai tá lá Então, é mano, que tem uns trampos né, tem uns trampos pra gente fazer Né mano, marcado já E a gente vai, né, ter que voltar ativa né Fazer os trampos da galera aí, que não deu pra fazer agora nesse finalzinho do ano A gente vai adiantar logo no comecinho Beleza? Então, é isso aí, olha ali ó Pierre se coçando Então mano, vou responder aqui algumas perguntas que eu achei bem interessante Beleza mano? Se você não gostar desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo Peço a você que não precisa você assistir, tá? Também não precisa você tá comentando coisas que não deve aqui no vídeo, tá mano? Que isso aí não é legal Beleza? Se você quer me ajudar, então não comenta porque não é legal pro canal Beleza? Então, se for pra deixar o joinha ou dislike assim, pode deixar também, sem problemas Mas é bom tá fazendo esse tipo de vídeo porque Eu consigo ajudar outras pessoas tirando dúvidas, né? Então, tem umas perguntas aqui bem legal E a gente vai responder Então, deixa aquele like, se inscreva no canal Ativa o sininho de notificação pra tá recebendo todos os vídeos E é isso aí, vamos que vamos Então vamos aqui ó Pra o primeiro comentário Deixa eu ver aqui quem é É o Japa X Vamos lá, Japa X Ele comentou o seguinte Me dá uma dica aí pra eu começar a trabalhar nisso aí Mano, ele quer uma dica Porque ele quer começar a trabalhar com envelopamento O que é que eu falo pra ele, mano? O que é que eu falo? Mano, já sabe fazer envelopamento? Você já aplica adesivo em alguma coisa? Esse é o primeiro passo, tá? Porque não alianta, né? Se você for fazer um negócio sem saber Fazer o trampo Então, se você já sabe fazer alguma coisa Capinha de celular Proteção de escape Coisas pequenas, né? Então já dá pra você já ir desenrolando Divulga no teu Instagram No teu Facebook Seja onde for Se você fizer só capinha de celular Divulga Beleza? Gente, tô fazendo Personalizando capinha de celular Né? Com adesivos personalizados Faço foto Faço tudo Então, né mano? Divulga lá Né? Que através disso aí Você vai pegando a manha Nisso que você já sabe E você vai se aperfeiçoando Pra aprender outra coisa Beleza? Foi o que eu fiz no começo da minha carreira Quando eu comecei Comecei com capinha de celular Então, vinha um amigo Ia na minha casa Aí fazia um negocinho Ia até lá na loja mesmo, né? É... Lógico, eu fazia o serviço Dava o dinheiro ao dono, né? Da loja que eu trabalhava Mas eu fazia o trampo Então, ali já era um aprendizado pra mim Então, eu ia fazendo Eu ia divulgando essa parada de Capinha de celular Né? Depois eu fui pra proteção de escape Aí eu fui pegando alguns trampos Na proteção de escape, né mano? E assim foi Evoluindo E aí eu fui divulgando Aos poucos o meu negócio Né? Até botar minha loja hoje Então, se você pretende botar uma loja Primeiro, mano Divulga bastante Seja conhecido Né, mano? Fique, né? Conhecido na cidade Como você faz isso E aí você pensa em botar uma loja pra você Eu acho que é a melhor coisa Se fazer hoje Beleza? Olha as ideias do cara aqui, ó Do Danilo Oi, sou o Goku Brincadeira Danilo Ernesto Manda um abraço pra Maracanaú Acho que é do Ceará Eu acho que é Não sei Então, não sei onde é que fica Ele botou CE aqui Mas é do Ceará Então Salve Para ali Maracanaú E pro Danilo aí Então, tem outro aqui Everto Tem outro aqui, ó Cadê? Cadê? Romário Freitas Everto Eu assisto todos os seus vídeos E gosto muito De seus conteúdos Sem falar que eu aprendi Muito com suas dicas Deus abençoe sempre É um modo diferente É um modo diferente do jeito que ele faz Então, às vezes Só de olhar Ele vai tentar fazer também Do mesmo jeito que eu fiz lá E dá certo pra ele Então Isso acaba ajudando Aquela outra pessoa Que tá assistindo Então Quero agradecer a vocês aí E ao Mano que comentou aí Muito obrigado Por estar acompanhando E também fico feliz De ajudar vocês Valeu mesmo Então vamos aqui Pra uma próxima aqui Vamos ver o que tem de bom aqui Deixa eu ver Quando eu conquistar Minha Titã Você É Você vai ter O desafio Mais foda Que você já teve Eita Poxa Aí o Mano Vai botar uma arte Cabulosa Ele tava Comprar uma Titã Se Deus quiser Vai conseguir E ele disse Que eu vou ter O desafio Mais cabuloso Que eu já vi Na minha vida Então vamos lá Vamos ver Eu gosto de desafio Eu gosto dessas paradas Bora Tem um comentário aqui Muito legal Né E bem Eu acho que é bem importante Eu falar sobre isso Foi o Danilo Alexandre Não Diego Meu Deus Tu doido Diego Alexandre Ele comentou o seguinte Salve mano Direto da Paraíba João Pessoa Aí é legal João Pessoa Já estive lá Várias vezes Já Várias vezes não Eu estive lá Três vezes Então ó Ele perguntou o seguinte Compensa envelopar A moto Zero KM Para preservar A pintura Contra riscos Sim Beleza Sim Né Tem muita gente Que me pergunta Assim que ele compra Uma moto Zero KM Tira da loja Zerada Zerada Eles tem dúvida Se dá problema Na questão de garantia Não dá Tá Garantia da moto Zero KM É a garantia De Motor Beleza Instalação Parte elétrica Essas paradas Você não pode Mexer De jeito Nenhum Beleza Agora tipo Envelopamento Mano É de boa Beleza É de boa Então você pode Envelopar sua moto Tranquilo E apesar Mano Que você vai Estar protegendo Tua moto Tem gente que Só envelopa a moto Depois que arranha Né Eu tenho muitos clientes Assim As vezes ele compra A moto Novinha Vai na loja Bota só um detalhezinho Só um adesivo Vai ficar legalzinha E aí Mano Porque você não adesiva A moto toda Proteger tua moto Tua moto Tá zera Não Não Deixa ela se acabar Mal um pouquinho Que aí eu venho Envelopar Como assim Você parece burro Ei Mas é burro Então Né É de É de Pessoas É por pessoas Eu até gaguejo Falar sobre isso Porque O cara tem que Proteger a moto Enquanto ela está nova Né Mas é assim mesmo Então vamos aqui Para outra pergunta Ah rapaziada Tem uns comentários Aqui bem legal Que eu vou Né Ler para vocês Que é sobre valores Né Das cidades aí Eu postei um vídeo Envelopando um Capô de um carro No preto fosco E pedi para a galera Comentar É o preço Né Dos adesivos Que tem na cidade De lá Beleza Para a gente se basear Para saber Né Se está no mesmo preço Se está muito elevado Vamos ler aqui Então É O Pacheco Ele disse que lá no interior Do Ceará Num adesivo Da linha Ultra É Ele está fazendo Ele está fazendo Por R$85,90 Eu acho que ele não botou O preço do material Ele botou O preço Do serviço Que ele faz Um capô Então Ah lembrei agora Parece que foi mesmo Eu botei o preço Do trampo Por quanto ele faz lá Então no preto fosco Na linha Ultra Ele faz um capô Por R$85,90 Né Então É isso aí Beleza Isso é lá no interior Do Ceará Beleza Mano O preço Deixa eu ver aqui Mais É João Paulo Ele comentou o seguinte Goiana Goiânia Né É Ele cobra Entre R$150 Capô E R$150 Teto Desse valor Para cima Ele só não especificou O material Que ele usa Se é full Se é brilhoso Se é carbono Né Ele compra Ele cobra Em média R$150 No capô E R$150 No teto Né Então é isso aí Então deixa eu ver aqui Mais Aqui ó Wesley Ribeiro Dependendo do tipo Do adesivo Fica em torno De R$180 A R$220 Né O valor Do envelopamento De um capô Beleza Mano Legal O pessoal só se esqueceu De dizer Se é completo Fosco De especificar O material Né Eu acho que é no fosco Que o vídeo que eu fiz Foi um preto fosco Né É Darlan Plotagem Aqui em Aqui em Olindina Bahia Eu cobro Em torno de R$65 A R$80 Variado Do material Variando o material E o capô Certo Mano Ó Teve aqui também O mano aqui de Grajaú Né Fica em torno Ele diz que cobra Em torno de R$80 A R$150 Teve um mano aqui O Thiago Ele diz que cobra R$250 Num capô Porque se cobrar R$100 É E errar Você perde Seu material E Dinheiro É isso aí Ó Isso aqui é um negócio Bem importante Né Falar com vocês Que muita gente Tipo Beleza E você faz um capô Por R$90 Né Eu não sei Por quanto você Tá pegando Material aí Na tua cidade Né Eu sei que R$90 Aqui na minha cidade É No mínimo Eu faço no preto fosco No mínimo Chora No mínimo Eu faço no preto fosco E assim A gente tem que ver Os valores Né Porque Quem é cliente Tudo Lógico que ele vai Ele não vai entender Quem vai entender É nós que trabalha com isso Se a gente cobra um valor Ao cliente Né E o cliente A gente faz merda No Na peça do cliente Ou perde o adesivo A gente tem que cobrar um valor Que a gente tenha como A gente reposicionar Aquele material Novamente Beleza Para não perder tanto Você vai perder Você vai Mas aí você não perde tanto Se você cobrar um valor X ali Bem apertadinho mesmo E é só aquele Cabo Se você perder aquele material Você não vai ter grana Suficiente Para cobrar de novo Para fazer de novo Você não vai ganhar nada Com isso Já era para você Beleza Lógico que o cliente Não tem nada a ver Com isso Beleza mano Você cobrou o seu preço Você errou Porque você quis Então O problema é seu Você vai comprar o material E vai botar de novo Né Por isso que tipo Você cobra 90 Cobra 120 Beleza mano 150 Porque tipo Mano Tudo pode acontecer No envelopamento As vezes você está lá Aquecendo Qualquer vaciluzinho Queimou o adesivo Rasgou o adesivo Tá ligado Então Já era Muita gente que queima o adesivo Ainda continua Aplica o adesivo Daquele jeito mesmo Mas fica feio O preto fosco mesmo Você vai lá Aquece muito Fica brilhoso Ele queima Fica brilhoso Aí fica aquela mancha Né Aí você vai ter que trocar De novo o adesivo Do cara Aí dependendo do valor Que você cobrou Você não vai ter como reposicionar Ou até você tem como Mas não vai ganhar mais nada Já era O teu lucro Já era ali Então Tem que rever isso Beleza Então Eu acho que é isso Né Eu vou ficando por aqui Eu já falei demais Eu estou ficando até rouco E se você gostou desse vídeo Eu posso estar fazendo mais vídeos Se você quer que eu responda Mais comentários Tipo esse Comenta aqui embaixo Agora comenta mesmo Pode ser qualquer coisa Eu respondo pra vocês Então comenta aqui embaixo Beleza É Pra falar a verdade Eu estou sem conteúdo nenhum A postar aqui no canal Então pra gente não ficar Sem vídeo Peço a vocês Que vocês comentem aqui Que eu vou estar respondendo Tudo que vocês perguntarem Sinceramente Pura Vou ser 100% sincero Do jeito que o pessoal fala aí Então Qualquer dúvida que vocês tiver Curiosidade Sobre minha loja Seja no que for Sobre mim aqui Né mano Pode comentar Teve um pessoal Também fazendo perguntas Sobre o Youtube Então pergunta Pergunta aqui Vai nos comentários Pergunta nesse vídeo aqui ainda Que aí no próximo Eu vou estar Respondendo tudo pra vocês Vou ser 100% sincero Então valeu Beleza É nóis E até a próxima Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON